E salve galerinha do Youtube, do pessoal que me odeia, me ama, tem ódio de mim, enfim, não importa Cara, hoje eu tô aqui pra estar trazendo um joguinho bem estranho, mano, cê é doido, cara É, é, meu bom, cê tá bom, meu brother? Como é que começa esse treco aqui? Boa! Tap, Tony, Watch, Left and Wrong Left and Wrong, começa essa bosta aí, meu filho O problema é que eu não sei como é que começa isso aqui, não, mano Que isso aqui, mano? Ih, rapaz, ih, rapaz, essa parada do armário eu não gosto não, sai fora, não gostei não E aí, meu bom, cê tá, cê tá tranquilão? Começa essa parada aí, meu irmão Pera aí, galera, já descubro como é que começa isso aqui Bom, pelo visto, pelo visto, deu certo, Jurassic, Loki, não sei o que e tal Mas vambora, cês vão gostar desse jogo, eu acho Mas ele é do cranhão, né, mano? Do demônio, não é brincadeira, não Tá, eu tava assistindo Jurassic aqui, deixa eu aumentar o som Vou lançar o vídeo mal feito mesmo, galera Não vou editar nem nada, tipo, não vou, ó Cês podem ver que já tem um cramunhão ali no meio da sala, ó O demônio ali que vai caçar a gente, já Ó Vambora, 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 vambora Eita, ó Ó o demônio, cê vai Meu irmão, cê cê tá tranquilão, né, mano? Cê não vai matar a gente não, né, cara? A cara dele de quem quer matar alguém é indo rápido aí, galera, ó Indo, 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 indo Vai, vai, vou falar nada Tá, começa Bom, o... Liga no terra, maluco, liga no terra Tá doido? Quer me deixar no escuro, não, mano? É isso aqui, mano? Bom, deu pra entender aqui qual que é a maluquice disso aqui, né, mano? Mano, sérião, eu já tentei gravar Sai, 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 desgraça Sai, demônio, sai, desgraça Sai, demônio Olha ali, ó, vai Sai, demônio, sai, desgraça Sai, miséria Sai Não, clica nisso aí não, galera Calma Galera Medo real Mano, eu tô com medo real aqui, mano, sérião Beleza, né, fazer o quê? Mano, essa lanterna, eu queria Mano, a pessoa, se nos jogos de terror e filmes de terror, tivesse como lanterna A lanterna mais forte de todo o jogo, mano O cara tá fugindo de alguma coisa? E aí, meu brother, beleza? Você tá tranquilão? Como é que ativa esse negócio aqui? Pô, é not on Preciso de energia, gente, precisa religar a energia Boa, é religar a energia aqui dessa sala, maluco Calma Ui Mais um fez bem É, já fizeram o negócio Pronto, já terminaram a quest aqui, galera Vambora, a gente precisa ir pra outro canto, mano Cara, é medo real desse bicho Porque esse jogo, ele é muito bem feito, maluco A gente tem que ter que dar pra não dar de cara na sala onde o bicho tá, mano Se a gente der de cara lá, já era Mano, esse parque eu já sonhei que eu ia... Interessante A gente veio daquele lado ali, então significa que o bicho não vem de lá Eu acho Sai, demônio Não vem pra cá, não Porque ele escuta o barulho, galera Vai, 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 meu filho Vai, meu filho Não escuta o nosso barulho, galera Boa Terminei Vambora, terminei a primeira quest A gente precisa de mais duas quest A gente precisa ligar mais dois negócios daquele Vambora, vambora, galera Vambora Vambora, calma Arruma, demônio Ele tá aqui Eu vou na primeira... Ai, não Que isso, mano? Creio no negócio aqui de nada Ah, mano Usa Trancada Nossa, mano Eu tô com medo real, galera Mano, sério Mano, eu já joguei esse jogo aqui várias vezes Três vezes em total E, cara Ele dá um medo absurdo em você, cara Principalmente porque você não enxerga nada Mesmo jogando num celular pequeno Com a qualidade de uma preda, mano Você ainda consegue ter medo desse bagulho, mano Porque ele te mata Tem várias animações de morte pra ele te matar, cara Calma Boa, me distanciei dele Não tô ouvindo mais ele O problema é que ele sobe as escadas também, galera Calma, galera Eu tô fazendo muito barulho, ok? Não Faz isso comigo não, demônio A lanterna desliga, merda Eu vou ser o sacrifício, galera Calma Calma Relaxa Frio coração Ai, eu tô ouvindo ele Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo ele, galera Boa Boa, ligamos mais uma Calma Calma que eu... Ai, o demônio Ai, o demônio tá atrás de mim 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 Vambora, 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 galera Vambora Ai, meu Deus do céu Eu tô ouvindo ele, galera Eu tô ouvindo Vocês estão ouvindo, cara Vocês estão ouvindo Ah, mano, e ele é muito rápido, mano É o único jeito que tu conseguir fugir dele. Não, por favor, por favor, monstro, por favor, monstro. Não vem não, não vem não, não vem não. Fica na tua, fica na tua, fica na tua. E, mano, tipo, ele vai pra todo lado. Ele não fica só em um canto. Ele não tem uma programação de só um canto, mano. Ele corre pra tudo quanto é lado, mano. Ele é o virado do demônio. Ele é tipo aquele zumbi da nossa série com a After Dungeon. Não sei se vocês lembram, galera. Achei. Ué. Ah, já consertamos essa. Tem outro ali, ó. Olha ali. Que susto. Mano, que susto. Meu Deus do céu. Mano, ele é muito rápido. Deixa. Que susto do caralho. Meu coração. Meu Deus do céu. Ah, que susto. Meu Deus. Bicho, pra que que tu faz isso comigo? Meu Deus do céu, mano. Que susto. E esse jogo é online, galera. Esse jogo é online, mano. Dá pra tu conversar com o pessoal em carro. Só que eu tive que desligar um monte de coisa pra conseguir fazer a gravação. Não sei nem se vai sair minha voz. Se não sair minha voz, não vou postar. Ai. Lockdown, mob. Caraca, dá pra eu ser o bicho. Bichão, mano. Põe, você tem. Precisa de dinheiro. Até esse jogo eu tenho rapidamente no jogo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né, galera. Falou. Foi isso. Se vocês quiserem, eu faço uma live especial de Halloween jogando contra esse cramunhão do Jabba aqui, mano. E aí, cramunhão. Oi, meu chapa. Calma. Oi, meu chapa. Vai ser essa Thumb, mano. Tá tudo junto com o Zera.